Cuidado mãe, cuidado, 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 cuidado Mãe gostosa, mãe gostosa da bichinha, essa mãe é gostosa Ô mãe Olha o tamanho dos bichinhos que já estão Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro Dia 18, vão fazer 5 meses, ó Pinchibuzinho aqui, ó Tudo solto aqui, gordo Esse aqui é o mais danado que tem E aqui é a cara do pai, esse marrom dele E aí, nego, tu tá comendo matinha aí E aí, nego, vamo ali passear, vamo Vem, cabinha, senta aí um pouquinho Ele é maior do que a fêmea, ó Puxa, é mais esticado um pouquinho Mas o cachorro cresce até um ano e meio, né Ele agora quer refazer 5 meses, dia 18 Ele gosta de correr, ele gosta de correr Vai pra lá, vai bater uma foto mais tua mãe, vai Aqui, ó Vai bater uma foto mais tua mãe, vai Chico, vai ali, ó Aqui, ó, chico Tome, né Bater uma foto mais tua mãe, vai 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 bater uma foto mais tua mãe, vai Vai bater uma foto mais tua mãe, vai bater uma foto mais tua mãe, vai bater uma foto mais tua mãe, pode correr Uuuuuh! Uuuh, tu, buddy! Técn-me, bagagem, técn. Técn. Ele não tá dando de mamar ainda Quase cinco meses Mas come Dois bichinhos Agonia nos peitos dela aqui O bichinho come Tem uma coisa pra doer Só se for um castigo Porque mamaram quase cinco meses Já tão mamando Os peitos dela balançando ali Né nega Negona Chegue pra cá, chegue Tá bom, vem Chegue pra cá Bora, Tiringa, mas eu, bora Chegue Chegue, nega Calma 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 E aí, nós vamos lá, viu Calma Calma